Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez com vocês aí, trazendo vídeos da reforma e adequação da nova sede do Guarani Auto Peças e você confere tudo e segue junto com a gente. Então, essa aqui é a área do lavar jato, certo? A gente colocou a iluminação em LED ali, a gente está fazendo o teste aqui agora. A gente colocou algumas motos aqui para ver, fazer um ensaio, como se fosse lavar, se a gente conseguiria enxergar tudo. E parece que deu certo sim. Ali é o braço lavar jato, com os descansos. Aqui é o restante da iluminação. Ainda está de dia, a gente fechou tudo aqui para simular que estivesse à noite. Tudo iluminação em LED, tanto para a economia como para a segurança também. Toda a fiação com eletroduto, conforme os bombeiros exigem. Então está tudo de acordo, graças a Deus. A gente está fazendo aí, como observa, o cano eletroduto aí, a lâmpada em LED. Muito boa. E essa é a visão interna aqui do Guarani Auto Peças, da qual a gente está preparando aí com muita demora, claro, eu sei disso, mas também com muito carinho e atenção para todos. Então será essa área aqui que vai ser abrigada aí de motos para poder atender a todos. Então, uma passada rápida aí, para que vocês possam conferir. Aqui vai ser a oficina. Já tem algumas motos espalhadas aqui. E breve, breve a gente vai começar com atendimento. Breve também vai ser a inauguração, da qual eu convido os amigos e clientes do Guarani Auto Peças, aqui em Belo Horizonte, a festejar com a gente. A gente vai estar informando aí, talvez, no próximo vídeo, de quando será a reabertura, que está próxima de acontecer. Então, clientes e amigos do Guarani Auto Peças, você que precisa de peças para a sua moto importada, contacte via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098. E para que você não perca nada a respeito do Guarani Auto Peças, se inscreva já no canal do DJ Gumerum, compartilhe e deixe seu like.